Tenho a certeza e a convicção plena que depois de dissecar também este jogo, que não era preciso perdê-lo para perceber o que é que não fizemos e devemos fazer para ganhar de uma forma tranquila ao Estoril. Desculpem que o diga, tranquila. Tranquila no sentido de quê? Porque se nós fizermos aquilo que planejamos a nível de qualidade individual, que o Estoril também tem, mas nós somos um clube que tem jogadores de um nível superior, temos tudo para ganhar o jogo. Isso foi analisado, esse trabalho foi feito, daqui umas semanas, não serão muitas, mas algumas, vamos ao Estoril no jogo da Taça, iremos lá também no campeonato, e aí a seu tempo vocês verão a resposta que nós temos que dar nesse jogo. Amanhã a minha preocupação é o Casapia, é perceber o que é que a equipa está a fazer e não está a fazer, naquilo que é esses diferentes momentos de jogo que nós falamos sempre, não é? E depois perceber que o estado de espírito, a mentalidade, tudo aquilo que é espírito competitivo, que tem que estar sempre presente, porque ter contrato com o Futebol Clube Porto e que comece a falar de mim, comece a dizer, ah, já está a atacar os jogadores, estou a atacar a mim. Ter contrato com o Futebol Clube Porto não basta. É preciso sentir o clube, como eu disse muitas vezes. Ter contrato com o Porto e falando diretamente dos jogadores não basta. É preciso jogar a Porto. E o que é jogar a Porto? É exatamente essa mentalidade. E essa mentalidade, o que é a mentalidade competitiva, do que é ter uma mentalidade forte a nível competitivo. É exatamente ter essa uma ambição muito grande no jogo, uma determinação grande, super focado nas tarefas que tem a nível individual, ao serviço do coletivo. Isto é a mentalidade. Isto é esse jogador a Porto. E eu sempre disse, nós temos uma equipa jovem. Vejam quem veio para aqui a juntar e, no fundo, adicionar aquilo que é o seu talento, a sua qualidade. Os jogadores que vieram para aqui são jogadores jovens e de clubes que, com todo o respeito por esses clubes, não têm o peso e a dimensão do Futebol Clube Porto. E jogar perante o seu público, numa fase inicial em que a equipa está numa evolução normal, natural, e esses mesmos jogadores terem que evoluir, evoluir, a ganhar não é fácil. Não é fácil. E, para vezes, esse conforto sentam-nos, se calhar, um bocadinho mais fora, porque o dragão tem o seu peso. É absolutamente normal e natural. E, com isto, não estou a dizer que os adeptos não têm que assobiar quando não jogamos bem ou quando não fazemos algo errado. Tem, porque é assim. Porque o futebol é isto. Essa solidez, normalmente, e essa consistência consegue-se. Normalmente, os microciclos não derem tempo para recuperar os jogadores que têm mais minutos. E, depois, meter um ou outro jogador momentaneamente numa equipa que está rutinada, que tem os processos bem oleados, bem automatizados. Quer dizer, é diferente do que meter três ou quatro e pedir a esses jogadores que façam os mesmos e que aqueles que têm mais minutos o façam. E essa solidez e, no fundo, essa evolução nesse sentido, por vezes é difícil e tropeça-se aqui ou lá. Esperamos o Casa Pia dentro daquilo que tem sido o Casa Pia da época. Ou seja, uma equipa com poucos golos sofridos, que, no seu processo defensivo, é uma equipa que sabe o que faz. Monta ali um sistema de 5, semelhinha de 5. O setor intermédio composto por quatro, com os aulas abaixarem na linha do duplo pivô e o avançado na frente, um avançado poderoso, dentro muito daquilo que tinha com o antigo treinador. E aí E aí